E... tamo de volta com mais Front Mission First Remake, galera. Vamos vir no bar, rapidão. Ahn... dar uma olhada nas conversas que tem aqui. Ahn... Gregório na arena. As mesmas conversas de sempre, né? Não tem... conversas a mais pra gente liberar personagens. Vamos lá. Vamos fazer a próxima missão. Ahn... Eu não perguntei... Eu não vou nem perguntar onde vocês estiveram. Agora escutem. Aqui é a sua próxima missão. Ahn... é uma missão de perseguir e destruir. Ahn... patrulhas perto do rio Mayo. Ahn... assim que vocês conseguirem dominar a área, o exército vai se mover para liberar assentamentos próximos. Vambora. Ahn... os garotinhos do exército estão com muito medo de se sujar com lama e sangue? Nas suas armas... nos seus robozinhos brilhantes? Por que a gente sempre faz o trabalho sujo, hein? É porque vocês são mercenários. Vocês e todos nessa sala são... Dispensáveis. Se você não... não cuidar... não cuidar da sua boca... Hehe... Eu vou... eu vou fazer de tudo para que você seja destruído primeiro, Kit. Hehe... Agora que eu fiz o meu ponto... Ahn... saiam daqui e façam o que vocês foram pagos para fazer. Dispensados. Nossa, mano. Esses são os novos mechs? Ahn... Ok... Ele tem bastante defesa, cara. Muito dano curto, bastante dodge. Caramba. Vamos lá. Aparentemente ele parece ser bem forte. Rapaz, olha aquela ponte. Tem bastante inimigos. Bastante inimigo para a gente enfrentar. É claro... Se a gente passar, a gente vai estar no solo da UCS. E a moral deles vai tomar um dano tremendo. E também significa que a OCU... Tem que passar a qualquer custo se eles quiserem vencer. Esse lugar, eu... Ih, o Lloyd... O Lloyd conhece. Os intrusos estão recuando, Capitão. Parece que somos os únicos que sobraram de novo. Dessa vez o senhor está errado, senhor. O novo recruta está de pé ainda. Alá? Tenente Mary, relatório. Eu tomei muito dano, mas eu consegui voltar. É a esposa dele. Capitão, devemos chamar uma evacuação de emergência. Seus sinais vitais estão baixos, Mary. Está machucada? Não é nada, senhor. Por favor. Recue antes que os reforços cheguem. Tenente, é jet do piloto. Vamos te carregar para casa. Não, senhor. Não podemos desperdiçar nossos Wonders. Eu ficarei bem. É uma ordem. Você vai largar... Você... Você está se apegando a um pedaço de hardware. Senhor, não precisa gritar. Eu vi muita gente morrer. Eu não vou arriscar hoje. Eu não vou mais arriscar. Wonders são facilmente recuperáveis. Pilotos não são. Capitão... Eu vou obedecer, senhor. Caramba, mano. Então eles... Eles não eram um casal. Ele era capitão dela. Karen, vamos proteger essa fronteira juntos. Que irônico. Que eu agora vou que... Nós... Karen, protegíamos essa fronteira juntos. Que irônico que agora eu vou quebrá-la. Não fiquem em volta do rio. Eles vão nos alcançar rápido. Beleza. Vamos lá. Eu dei uns upgrades nos nossos MECs, tá, galera? Nossos MECs estão bem mais resistentes agora. E eu troquei os Mísseis... Os Mísseis mais fortes. Caramba, mano. Comandante. Missile. Missile. Tudo Míssel. Cara, esses bichos são muito fortes. Como eu tava falando... Eu dei uma trocada no... Nas armas. Aqui em cima da tela tá um bug visual. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não tava com esse bug antes, não, galera. Só pra vocês saberem. O Paul. Vem pra cá. Não sei se vocês estão vendo. É um negocinho verdinho aqui em cima da tela. Uma parada visual. Vem pra cá. Hans. Gregório. Cara. Eu não vou ficar perto do rio com ninguém. Vamos usar o JJ logo aqui. Se aproximar dos inimigos. A Molly vem pra cá. Eu podia colocar a Molly como suporte. Mas eu fiquei... Pensando se não era melhor ter mais um personagem com dano. Eu preferi colocar... Preferi colocar dano na mão dela mesmo. Do que colocar um lança-granada. E colocar ela pra dar suporte junto do... Junto do Hans. Beleza. Me parece que... Esses caras... Ah, eles vão vir pela água Agora que eu tô vendo Eu vou tomar muito cuidado Pra não trigar Mais de um grandão Eu vou tomar cuidado pra Trigar apenas Os que tão próximos da gente, né Fica aqui Eu vou usar o Item de redução De dano aqui no pole Se eu errar Se eu errar, eu vou ficar muito puto, mano Ae, pronto O pole tá protegido agora Ah, Gregório Atacante, atacante Olha Vamos vir pra cá com o Gregório Na real, vamos vir pra cá pra cima com o JJ primeiro O JJ agora tá com pernas Ao invés de... Ao invés de utilizar Outras armas Eu joguei uma mina bem ali no meu pé Vai servir pra me ajudar Ó, dá pra atacar já Eu voltei a usar o Sunhouse Que são aqueles mísseis pequenininhos Só pra gente ter mais chances De acertar o inimigo Ao invés de ficar errando o tiro Sem contar que o robô fica mais leve, né Vamos lá Frederic A Molly Vem pra cá Talvez eu fique parado Vou ficar parado aqui Com o Hilde Talvez eles venham pra cima Os inimigos Vem pra cá a Natalie Ou o Kit Acho que é uma boa Fica aqui na frente Deixa que eles venham pra cima Dos nossos personagens Deixe que venham Covardes Eu não sei se eu me defendo Ou se eu ataco Eu vou me def... Eu vou atacar com a Grave, vai Nossa Beleza, o cara tá com uma Sniper Bem potente Se eles vierem pela água Ah Eles vão por cima Ah, veio pela água Deixa eu me defender Ae Eu vou me defender de novo Hum, rapaz Já esqueci de trocar o escudo da May Colocar aquele escudo mais resistente nela Me parece que o bug visual desapareceu, galera Ah Pra cá Porrada Eita Oh, atordoamos o bicho Ah Você vem pra cá Míssel Nossa, mano Errei Péssima mira Vamos lá Metralhadora Ai, minha perna Filho da mãe Quase que eu ranquei o pedaço da... Do maluco ali Vem pra cá Neta ali Ae Ae, pronto O míssel sanal Ele é bom Melhor do que a gente errar o... Os tiros É bom ter mais chance de acertar Vai tomar Arranquei o braço Vai, pode dar tiro em mim Ah Se eu vier pra cá eu explodo Acho que não, né Vamos lá Vamos explodir esse cara aqui Cara, três de vida É sacanagem, não é? Como é que o cara fica com três de vida, mano? Vamos lá Paul Na cara Ah, o cara tem 120 HP Beleza Quase morreu o comandante Ah O Hans Eu protegi o Paul já, né Eu vou proteger o Gregório Ih, não tem como não Vou proteger a Molly Eu errei Filho da mãe, cara Como é que erra um tiro desse, velho? Aí é foda, né? Aí é fuedas Pra cá Míssel Na cara Boa Comandante já era Até agora eu não espirrei jogando, mano Vamos vir pra cá Vamos usar um reparo aqui Aqui no braço Fugiu, olha lá Ok Não trigamos os caras mais chatos Vou recuar com o Frederick Pra ele não morrer Aquele grandão vai acabar com a gente, mano Se ele pegar a gente na porrada ali A gente tá ferrado Vamos fazer o seguinte Vamos atacar aqui O cara que tá aqui Estunado Ele tá Estunado ainda Cara Se ele tá Estunado ainda Eu vou pro outro Vamos bater aqui no grandão No Estunamos o grandão Beleza Cara Nosso braço já foi aqui Caraca, mano Meu braço já foi Como é que pode? Boa O bicho tá Estunado ainda A gente consegue matar ele Atira com a Graves Quase, hein? Ah, acordamos Ah, despertamos o cara Esse cara Esse cara tem que morrer, mano Vem pra cá, Lloyd Vou matar o de trás ali Tem que ser na fuça Eu não queria usar míssel Mas foi o que sobrou Vamos tacar um míssel Na cara desse daqui Aê Foi também Ahn O kit Acho que é bom Ficar parado aqui Na água É muito ruim de lutar, mano Vamos vir pra cá Ahn Míssel Eu vou mirar aqui Aê Vambora Na cara Filho da mãe, cara Ahn É o seguinte A flash Pode ser usada Pra atordoar o cara Que tá aqui em cima, né? Não vai funcionar No que já tá atordoado Não tem alvo Pra usar Eu não quero usar No cara Que tá ali em cima Vamos lá Vamos lá Ah, mano Errei Porra Tá de sacanagem Do jogo Troll Vamos Vamos curar o Gregor Aqui Dano no corpo Não é uma boa ideia Não é muito bom Deixar Vamos lá A gente tem que tirar O JJ Dali Porque ele perdeu o braço Né Ahn Eu vou Atirar Atira de volta Nossa Não deu dano Novo Toma tiro de míssel Ah Pouquíssimo dano Beleza Ei Protegeu o amiguinho Começou Eles vão começar A vir pra cima Provavelmente Cara O JJ Tá apanhando Até o pôr de nível Coitado Vamos vir pra cá Ahn Cura O braço Acho que vem pra cá Hans Flash Putz Não tem alvo Vamos só atacar Um tiro de granada Então Um míssel Na verdade Acho que eu vou Quebrar Um braço Dele Vamos lá Boa Foi embora O braço Que tinha um rifle Atacar Ele não consegue mais Agora Agora é o seguinte Gregório Mano Vamos ter que Bater no cara Aí Estunamos de novo Ah não Ah Ele acordou Filho da mãe Filho da mãe Acordou Mano Aí é foda Míssel Sempre no míssel Cara Acho que eu vou Atirar no chefão Aqui né Porque Ele podia Estar muito bem Dormindo Filho da mãe Destrói um braço Eu vou tentar Destruir um braço De uma vez Pronto Foi um braço Fora Ah Vem pra cá Pra frente Na real Não né Vem cá Pra trás Vamos destruir O outro braço Dele Ah Droga Ah Natalie Eu posso até Perder minha perna Aqui com a Natalie Né Mas acho que Vale a pena Atirar Não jogo Eu jogo Troll Vamos lá Ae pronto Esse aqui Já não dá mais dano Na gente Já era os dois braços Dele Agora esse aqui Ahn Vamos lá Com a May Eu vou usar Exa Fire Aqui Que dá mais dano Já já Ele vai ser destruído Esse cara Não sei se o Paul Consegue dar conta Acho que o Paul Dá conta de matar Esse grandão Aqui agora Na cabeça Mano Nossa Um passou raspando O míssil Ali Corre mesmo O maluco Sem braço Ah O outro foi embora Eu vou me defender Ok Tô 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 safe Ah Velho Não Não é possível Cara Ah lá Correndo Vamos focar os minions dele Então Já que ele tá correndo Ou a gente foca ele mesmo Vamos focar ele mesmo Morreu Caramba Beleza Esse é o poder do Paul Cara Cê tá doido Cê tá doido Vamos vir pra cá Bate Estunamos o missile deles Ótimo Ahn Vou meter a missa no cara aí É Não morreu Infelizmente Dá vivo Sun now Nesse Maluco Ficar soltando Esses pipoquinhos De míssel É engraçado Às vezes Né Toma Ah Isso é um comandante Né Comandante Não é tão forte Assim Bazuca Acho que é uma boa Atacar a missa mesmo Vamos vir aqui Na cara Na cara Ou no braço No braço Vai Que droga Mano Ahn Vamos vir pra cá Pra trás E usar um item De cura Aqui Vim pra cima Aqui com o Hans Usar uma flash Será 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 Ah mano Ah O cara só erra as coisas Cara É meio complicado Fazer as coisas direito Aqui Vamos vir cá Pra trás Deixar esse aqui O kit De bait Enquanto a gente Vai pro lado Ali Vamos atacar Aqui com o Lloyd O comandante Dos caras Ahn Ranca É o braço Que eu queria Deu certo O pay de nível Ainda Ok O míssel deles É fraco Cara Nossa O maior inimigo Que era o chefão Já morreu No começo Vamos lá Gregório Eu acho que eu vou É me curar Com o Gregório Aqui na moral Senão eu acabo Me prejudicando O JJ Eu vou fazer A mesma coisa Vou curar Aqui esse braço Não Vou meter Vou meter míssel Ali Ah Bazuca Eu tô sem míssel Agora que eu tô vendo Ranquei o Ah Não ranquei Filho da mãe Quase que eu ranquei o braço Mano Vamos lá Amei Amei Ae Foi o braço Embora E o cara Que tava Estunado Despertou Míssel Na fuça Ah Droga Péssima mira Do Hans Eu vou ficar longe Da água Mano Esse cara Vai simplesmente Vim pra cima De mim Se eu ficar Perto da água Ali Ah Míssel Toda hora Tá trigando A habilidade Mano Tá muito massa O guide Nível 3 Quase que foi embora O braço dele Desgraça Vamos lá Guide Nível 2 Vai no braço Até arrancar Ae Foi embora Pronto Esse inimigo Já não vai fazer Mais nada Esse aqui Tá morrendo Boa Néthalie Pegou nível 18 Sunnow Neles Perfeito Mano Quando ele chegar No melee Vai tá todo Miado Já Eu vou me curar Não Não precisa Né Eu vou curar A perna Vai Porque Qualquer inimigo Dá acima De 33 De dano Uma rajada Do grandão Acho que é 60 De dano Ok Tô Tô Safe Aqui Ih Vai tentar fugir De mim De mim O cara Vamos lá Kit Que droga Hein Mas vamos cercar Esse cara Aqui JJ Vem pra cá Porradão Quase Hein Olha Olha isso Mano Bulinamo Cara 41 Ah O Paul Tá ficando Sem missil Né Coitado Ele ainda Ih Ele tem Só a bazuca Só mano Eu quero muito Recuperar Meu Meus Mísseis Aqui Depois eu vejo Como é que eu faço Vai lá Gregório Porrada Boa Gregório Matou Ah lá Ah Ataca o alvo Duas vezes Perfeito Perfeito Agora o Gregório Ficou invencível Com essa habilidade dele Agora ele pode Simplesmente matar Qualquer Vou jogar uma mina Aqui Vou andar com a Nathalie Vou tacar uma mina Lá na frente Eu comprei umas minas Pra gente usar aqui Estão sendo bem úteis Elas Eu Cheguei a testar Em um outro save Né Dá pra trollar Os inimigos Ah Vamos reparar A perna aqui Pronto Hans Vem pra cá Vamos lá Doido Recuperou o braço Ele Eu vou bater Nossa Quebrou minha perna Desgraçado Mano Ih Vai morrer Esse missile Tá morto Galera Ah Quem vai morrer Sou eu Agora Beleza Arranquei um braço dele Opa Arranquei os dois Ativou a skill passiva Do kit Que é o switch Eu posso atacar Com o braço Depois com o outro Maravilha Rapaz Esse cara Vai morrer Resupply Aqui Ahn Morreu Maravilha A meia É muito forte Cara Ou personagem Roubada Ahn Nathalie Vem pra cá Pra trás Pra não Ter problema Pra não ter problema Com esses caras Joga uma bomba Aqui Eu acho que eu vou Recuperar a perna Dela ali em cima Provavelmente Dá pra recuperar Joga uma bomba Aqui Eu vou recuar Com todo mundo Agora Eu meio que Joguei ali As bombas As minas Né Agora Meio que Eu posso Recuar Com todo mundo Que eu Que eu Joguei ali Eu só não sei Se eu posso Andar com o meu Será que eu posso Andar com o meu Eu vou andar com ele Vai Eu dei Resupply Com o outro ali E eu acho que Eu posso andar Vou dar Resupply Aqui agora Nossa Quase 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 que o atacante Foi embora Olha o cara Onde que foi Mano O maluco Simplesmente Vazou Me largou Aqui Não Eu sem querer Eu sem querer Encerrei o turno Do personagem Sem andar Mano Tá Trollando Com a minha Cara Né Jogo Aí Você tá Trollando Com a minha Cara Né Jogo Não é Possível Mano Ah Ainda Errei O cara Cara Eu acabei De causar Muito Dano No meu Aliado Ali Vamos lá Míssel Na cara Vem pra cá Na real Vem cá Pra frente Dar Resupply Aqui Eu não vou Pilar água Não Ou eu vou Pela água Porque Aqui tem Nossa Tem muito Cara Com a vida Cheia Não dá Pra ir Pela água Cara Não dá Pra ir Pela água Não dá Não dá Não dá Até imaginei Que pudesse Mas não dá Não Nossa 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 Vou perder Meu braço Vou perder Meu arme Não dá Não Não Cara Encerrei o turno Do Gregório Velho É o resfriado Galera O resfriado Tá me deixando Meio Meio lerdo Rapaz Vamos vir pra cá Pra baixo Com o kit Bota tipo Um sneak Ataque Bota tipo Um ataque Surpresa Aqui Toma Ah lá Não trigamos Aqueles outros Três lá Vai tomar Beleza Tá morrendo Já Não O chefão Trigou O chefão Era tipo O único Que não podia Trigar E trigou Ae Foi Acabou Eu acho Que eu consegui Os mísseis Que eu perdi Peraí Deixa eu ver Aqui Eu acho Que eu tinha Conseguido Não Não tinha Os mísseis Já Não é possível Velho Vou dar Resupply Aqui Não é possível A perna Voltou Da neta Ali Vambora Repara A perna Ae Foi Eu acho Que daqui De cima Não tem como Acertar Não tem como Acertar Ninguém Não Era impressão Minha É Não tem como Acertar Não Pelo Que eu Tô Vendo Bate Estunei O cara Beleza Tá Atordoado E não vai Passar Por ali Vamos Vem pela água Fica parado Aqui Vem pela água JJ Eu tô sem item De reparo Não tem problema Não O Frederic Também tá sem Rapaz Resfriado Brabo Eu não vou conseguir Passar Eu vou ficar aqui Amei Tá com pouca vida Também Mano Resfriado Maldito Tem um comandante Que simplesmente Não se mexe Né Botar camisa No cara Ali O cara Que tá Atordoado Na minha Frente Eu vou Ignorar Aham O Frederic É arriscado Mover Pra frente Acho que é bom Deixar ele Safe Cara Eu vou mover O Lloyd Mas com muita Ressalva Aqui na moral Ou eu espero O inimigo subir Acho que eu vou Esperar o inimigo Subir Mano Vou usar o reparo Do braço dele Eu vou Emboscar O chefão Com um Poe E vou Encher De Míssel É o que Dá pra Fazer Aqui Não Não vou Nem tacar Míssel Naquele Bicho Ali Beleza Sanal Na cara Ae Morreu Boa Hans Agora Vambora Cercamos Cara Tá na hora De ir pra cima Vamos cercar Aqui Pra ele não subir E atacar Nossos aliados A gente vai apanhar Muito provavelmente Esse cara vai Vai destruir A Natalie Vai arrancar Um braço dela Alguma coisa Caraca Eu tô muito Machucado Cara Beleza Defende Ótimo Defende Caramba Se eu não tivesse Defendido Eu ia me ferrar Graves Graves Um braço Já foi Vamos lá JJ Outro braço Já foi Cadê o Gregório O Gregório Vai atacar O Gregório Tem a habilidade De atacar De atacar Duas vezes Né Switch Ah não Mano O cara O chefe Também ataca Duas vezes Aí é foda É Eu vou ficar Atacando normal Com a Metralhadora Pra destruir Pelo menos Um braço Boa Foi Conseguimos Esse era justamente O braço Que ele ia usar Pra atacar A gente conseguiu Arregaçar Nossa Lloyd Que isso Quanto tiro A gente levou Cara Vamos lá Não Bazuca não Agora já foi Errei Feio Se eu tivesse Acertado o Míssel Correto Eu não tinha Errado Vamos lá Eu tô numa posição Bem privilegiada Aqui De não ver O inimigo Chegar Acho que agora Eu consigo Quebrar Alguma parte Desse cara Aqui O braço Tem que ir Embora Mano Toma Granada Na testa Vamos lá JJ Ah mano Não O JJ Tá quase Falecendo Coitado Vamos vir Pra cima Dos inimigos Mais fracos Aqui Ou não Vale a pena Acho que eu Vou trigar Eles Melhor Atacar O que Tá morrendo Já Ae Pô A perna Já foi Cara Vou te dizer Uma coisa Galera Vai lá Gregório Boa A perna Já foi Será que eu consigo Bem na cara Mano Ah não Cara Tá de sacanagem Mano Ae Desgraçado Vamos lá Finalmente Bom Agora é só Descer Agora é só A gente Descer Pra cima Dos caras Essa até que Foi uma missão Rezoável Parecia que ia ser Muito difícil No começo Daí a gente Foi limpando Os inimigos Só ficando fácil Eu acho que O que facilitou Essa missão Foi matar O grandão Lá na torre No começo Na torre Não né Lá na ponte No começo No que A gente conseguiu Matar ele Recupera Braço Vamos lá Não Peraí Natalie Vem pra cá Quase Oh Errou Otário JJ Tá morrendo Vem o kit O JJ Eu vou usar Quando o cara Tiver faltando Sei lá Um pedaço É Mas os caras Errando o tiro Também é complicado A perninha Já foi A mole O pôde Caramba A mole Tava nível Nível 6 Ainda Coitada Tava nível Vamos lá Um só Ae, um só, mano Ae, pô o nível 16 Tá difícil a gente ganhar item, hein Ganhar item não, né Ganhar talentos novos com o level Vou dizer que tá difícil, mano Agora vai ficar mais tranquilo, né Acho que vou vir direto aqui Eu ia atacar o cara ali do lado Mas acho que é melhor atacar logo aqui Desse jeito a gente consegue cercar um cara Vamos lá, Paul Na cara Droga, hein Vamos lá Ae, foi Maluco Graves Ae, ae, ae 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 Esse cara tá cercado, mano Não tem nada que ele faça pra sobreviver ao nosso ataque aqui Tentar arrancar um braço dele Droga Só erra o tiro, né Hans O Hans é um personagem bem meia boca Não é nem muito legal a gente Usar na linha de frente Caramba, cara O camarada ali não morre não, é imortal Nossa, cara Nossa, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ae, tá morto já o cara Entendeu o que fazer mais Vamos lá, Paul Bazuca Ae Finalmente conseguimos Área segura, senhor Mais reforços estão chegando no front É só uma questão de tempo até que a gente consiga dominar as vizinhanças próximas De nada O que você disse, Kate? Não falei nada, senhor O Kate tá meio bravo, né É, conseguiu Peseta Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Chegamos na cidade de Peseta A gente se vê no próximo episódio Deixa eu ver se tem coisa nova pra comprar na loja É, tomara que tenha coisa nova, né Deixa eu ver Armas novas Olha, já tem míssel novo Donkey Olha só Caramba Deixa eu ver Armas de verdade, né Arta Assault Boa 36 Que é uma bazuca Deixa eu ver Flame Fox Que é um lança-chamas Rapaz É Slab Um F4 Hands Rod Pra bater É Já tem armas novas, galera Bom Eu vou buildar os Wonders Até o próximo vídeo, galera Fui Tchau Tchau Obrigado.